Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês este lindo cropped listrado com esse lacinho, que é super tendência da moda, primavera-verão, bem fresquinho, olha aqui a parte das costas como eu fiz, bem abertinho, bem cara de primavera-verão mesmo, né? Esse cropped é muito fácil de ser confeccionado, a primeira medida que vocês vão precisar para a confecção dele é a medida do busto, e vocês vão fazer a divisão por dois desta medida, porque depois nós vamos trabalhar aqui a parte das costas, né? Com esse ponto aqui, é bem simples, bem fácil, e é uma peça que é bem econômica, gasta pouquíssimo fio. Eu gastei apenas 90 gramas de fio na sua confecção, confeccionei no tamanho M, e vou dar sugestões para outros tamanhos. Vou passar para vocês agora a lista completa de materiais que eu utilizei na sua confecção. Os materiais que eu vou estar utilizando na confecção desta peça vai ser o fio Camila Fashion, o tex dele é o tex 300, o Camila Fashion vem com 500 metros, é um algodão mercerizado, esta por aqui é a cor 00012, vou estar utilizando também na cor branca, vou estar utilizando uma agulha para crochê de 3 milímetros, uma tesoura, marcadores, então, os materiais são apenas estes, e vamos dar início, então, com a confecção da nossa peça. Pessoal, conforme eu expliquei, eu vou fazer o tamanho M, então, eu vou fazer 82 correntinhas, ou seja, 46 centímetros de correntinhas. Vou fazer as minhas correntinhas bem soltinhas. Finalizei aqui os meus 46 centímetros de correntinha, que deu o total de 82 correntinhas. Agora, eu vou fazer três correntinhas pra dar a altura aqui do ponto alto, vou laçar a agulha, vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada correntinha. Opa. Aqui, vocês podem pegar da forma que vocês desejarem. Vou fazer até o final, e depois retorno pra gente tá mudando de cor. Chegando aqui na última correntinha, eu trabalho só um meio ponto alto, pego o fio branco e vou começar a próxima carreira. Viro, viro o meu trabalho. Vou fazer só duas correntinhas pra dar a altura de ponto alto, e vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira anterior. Chegando ao final dessa carreira, eu retorno pra gente começar a próxima carreira. Assim, eu explico pra vocês certinho a mudança de cor. Chegando aqui no final, pessoal, nós vamos fazer o último ponto alto. Vamos puxar o fio assim, pra não desmanchar. Vamos voltar aqui, onde nós deixamos o fio rosa em espera. Vamos pegar aqui na segunda correntinha, vamos buscar o fio rosa, passar aqui dentro. Aí, vocês dêem uma verificada, né? Se não vai ficar muito apertado aqui. Faz uma correntinha. Aqui, faço também um ponto baixo. Faço uma correntinha. Já vou aqui no próximo pontinho e trabalho um ponto alto. E troquei já de cor. Vou trabalhar até o final essa carreira e volto pra explicar novamente pra vocês, tá? Como que a gente vai finalizar essa carreira. Agora, desse lado que a gente deixa a alcinha do ponto, a gente finaliza sempre desta forma, ó. Então, faço só meio ponto alto no último ponto, puxo essa laçada, já puxo aqui certinho, puxo ela aqui dentro, né? Finalizei a carreira. Agora, eu faço uma correntinha. Viro o trabalho, faço um ponto baixo aqui no primeiro pontinho. Opa. Faço uma correntinha e já começo a próxima carreira. E vamos trocando de cor sempre desta forma, pra gente não precisar ficar cortando, né? O fio. Eu vou fazer desta forma, até chegar mais ou menos a 18 centímetros, que é o tamanho que vai dar pra cobrir bem o seio, tá? Depois eu vou deixar pra vocês aí anotado, né? Pra outros tamanhos. Já cheguei na altura desejada para o tamanho M. A minha dica é que vocês deixem de 17 a 18 centímetros de altura para o tamanho M. O meu está com 17 centímetros. Agora, nós vamos fazer a torção para dar continuidade. Então, nós vamos fazer apenas isso daqui, ó. Vamos torcer aqui desta forma. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos contar a mesma quantidade de pontos que a gente vai deixar aqui desse lado, nós vamos deixar aqui deste outro lado também, tá? E vamos colocar o marcador. Então, eu vou contar aqui quantos pontos que eu vou deixar de um lado e do outro e já retorno. Pessoal, já contei aqui, eu fiquei com 34 pontos altos até esse marcador e desse marcador até o final aqui, 34 pontos altos. Então, aqui no meu crópede eu vou ficar, sem trabalhar, 14 pontos altos, tá? E pra todos os tamanhos, vocês podem deixar também, 14 pontos altos aqui sem trabalhar. E trabalhe nos pontos restantes. O meu total aqui de pontos são 82 pontos altos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em pontos altos até chegar aqui neste marcador. Vou trabalhar com o fio branco. Eu posso até fazer assim, olha, pra trabalhar normal. E quando eu chegar aqui no marcador, eu retorno pra gente dar continuidade. Prontinho, trabalhei 34 pontos. E agora, eu vou fazer a torção novamente aqui na minha peça. E vou fazer 10 correntinhas apenas. Eu não vou fazer 14 correntinhas, porque senão depois fica muito aberto aqui essa parte. É, como eu falei pra vocês, para outros tamanhos, né? Vocês podem deixar essa quantidade de pontos aqui no meio também. Mas, se vocês quiserem deixar menos ou mais, aí fica a critério de cada um, tá? Eu deixei essa quantidade e vou fazer 10 correntinhas aqui. Feito as 10 correntinhas, laço a agulha, vou aqui onde está o outro marcador aqui do outro lado. E começo a trabalhar aqui os meus pontos altos. E aqui já tá, né, certinho a torção aqui do meu cropped. Vou trabalhar até o final, depois eu vou voltar com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Pessoal, finalizei a carreira branca, deixei o fiozinho lá do outro lado, da mesma forma que eu tava trabalhando anteriormente. E aqui, agora, pego o fio rosa, começo a próxima carreira. Então, aqui eu faço a correntinha, o ponto baixo, faço uma correntinha pra dar a altura do ponto, já pego aqui no pontinho seguinte e começo a trabalhar o ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira anterior. Quando chegar aqui nas correntinhas, eu retorno. Cheguei aqui no espaço de correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Simples e bem fácil, pessoal. Agora, é só seguir fazendo as carreiras da forma que eu já expliquei desde o início, mudando de cor. E trabalhar até o comprimento desejado. Vou fazer a minha peça aqui até o comprimento desejado e retorno pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no comprimento desejado. Eu não cortei o fio rosa, só cortei o fio branco e já vou dar continuidade aqui pra gente fazer a lateral. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, nossa agulha. No ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Então, em cada carreira de pontos altos, nós vamos fazer dois pontos altos. Pegando dessa forma aqui. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui na última carreira, eu fiz dois pontos altos e vou fazer um ponto alto pegando aqui na correntinha. Viro o trabalho. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra dar altura de ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Vou no terceiro, faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, laço a agulha, pulo dois pontos de base. E nos dois pontos altos seguintes, eu faço um ponto alto pra cada. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Fazendo duas correntinhas, pulando dois pontos de base e fazendo dois pontos altos. Estou chegando aqui ao final, eu tive que fazer um ajuste aqui, eu pulei só um pontinho pra poder finalizar aqui pulando dois pontinhos e fazendo um ponto alto aqui e um ponto alto na correntinha. Agora, eu vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas novamente pra iniciar. Um ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. E vamos fazer desta forma até completar para o tamanho M de oito a dez carreiras. Vou deixar aí anotado pra vocês, para outros tamanhos. Então, eu vou fazer aqui a minha quantidade necessária e depois eu retorno. Prontinho, já fiz aqui o total de carreiras necessárias. Sem contar com essa carreira de pontos altos, eu fiz um total de dez carreiras. Então, eu vou deixar aí pra vocês, né, para outros tamanhos. Aqui, eu finalizei a carreira de pontos altos na parte de baixo e comecei a trabalhar de baixo pra cima. Agora, do outro lado, nós vamos começar de cima pra baixo, pra ficar certinho aqui, né? Toda essa parte aqui, olha, direito e aqui também vai ficar os pontos altos pelo lado direito. Então, eu dou o meu nozinho inicial e pego aqui no topo aqui dos pontos, faço aqui um ponto baixo e faço uma correntinha. Agora, já vou procurar esconder essas pontinhas aqui. Aqui, vou fazer da mesma forma que fiz lá do outro lado. Dois pontos altos para cada carreira de ponto alto. E depois, eu vou repetir os pontos altos com o espaço de duas correntinhas. Tudo igual que foi feito desse lado, nós vamos fazer desse lado aqui. Prontinho, já finalizei aqui o outro lado. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o trabalho. Eu gosto de tá fazendo assim pra ficar um acabamento melhor. Mas, se vocês quiserem, né, estar deixando desta forma, é só cortar o fio aqui e esconder a pontinha. Agora, quem quiser fazer, né, o acabamento em pontos baixos, faz uma correntinha. Venho aqui nesse mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Pra cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui, eu já fiz um, vou aqui pro próximo ponto, faço dois. Aqui, eu vou pegar no buraquinho do ponto, fazer um ponto baixo e no meio do ponto, um ponto baixo. Tá bem facinho de fazer desta forma, então, eu vou fazer desta forma. Chegando aqui, um ponto baixo pra cada ponto alto. Então, isso vai ser daqui até aqui. Depois, a gente continua fazendo da mesma forma que eu expliquei aqui do outro lado. E quando chegar aqui, eu retorno. Parte de baixo finalizada. Olha só que diferença, pessoal. Uma simples carreira de pontos baixos para acabamento já dá uma boa diferença na peça, não é? Coloca aí nos comentários se vocês não acham que deu uma grande diferença aqui na peça. Bom, agora, vamos fazer aqui essa lateral. Então, eu finalizei aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e aqui no mesmo pontinho eu faço outro ponto baixo. E agora, no ponto alto, eu faço um ponto baixo. No espaço de correntinha, vamos fazer dois pontos baixos. E pra cada ponto alto aqui da lateral, um ponto baixo. E vamos fazer desta forma até chegar aqui. Chegando aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui, olha, aqui na parte de baixo. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto também. Até chegar aqui onde está o marcador, tá? Aqui, é legal a gente tá fazendo um ponto baixo mais ajustado, tá? Porque como é tomara que caia, né? Então, um pontinho baixo mais ajustado aqui é melhor. Vejam bem a parte de cima sem o acabamento. Agora, eu vou fazer o acabamento e mostrar pra vocês. Olha só como ficou com a carreirinha de pontos baixos aqui. Agora, eu vou dar continuidade. Já vou fazer aqui, nesses pontinhos também, pontos baixos. E depois, eu já sigo na outra parte, né? Do outro lado, fazendo pontos baixos. Vou tirar esse marcador agora, já posso tirar ele daqui. Aqui, nesse buraquinho onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, no ponto alto branco, também um ponto baixo. E agora, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Aqui, eu vou pegar assim, olha. Esses pontinhos aqui, baixos, infelizmente, eles vão ficar pelo avesso lá, na parte da frente. Mas, pelo menos, a gente já faz um acabamento aqui também. Vai ficar bem legal. E a gente não precisa cortar o fio aqui. A gente só vai cortar o fio lá no final mesmo. Porque, senão, a gente já tem que cortar o fio aqui. Pra começar o outro lado. Bom, então, aqui já fiz um pra cada ponto. Deixa eu fazer aqui no último. Aqui. Agora, nós vamos pegar a outra parte. Tá? Então, nós vamos pegar assim, olha. Pelo avesso. Olha, os pontos aqui estão pelo avesso. Tá? Então, aqui eu tiro esse marcador também. Opa. Não quer sair. Faço um ponto baixo aqui nesse ponto alto. Faço aqui nesse meio aqui. E agora, eu vou pegar assim, olha. Com cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa parte, a gente não pode ajustar o ponto. Porque aqui já tem, né, correntinhas. E as correntinhas já deu uma ajustada nos pontos, tá? Agora, a gente vai ter que fazer assim, ó. O fio vai ficar aqui por dentro. Pra gente dar continuidade aqui, olha. Trabalhando aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, eu fiz o pontinho bem ajustado, como eu falei, nessa parte aqui. Até chegar aqui, mais ou menos, tá? Agora, aqui não. Aqui, eu já fiz mais soltinho. Porque, senão, ia ficar, né, repuxado aqui. Tá? Bom, então, agora aqui, vou dar continuidade, ó. E vou fazer toda essa parte aqui de cima. Depois, eu vou continuar essa parte aqui. Igual que eu já expliquei pra vocês, a lateral. Chegando aqui no final, eu retorno. Cheguei, pessoal, aqui no final. Olha, eu tive que trabalhar com o fio aqui por dentro, ó. Pra poder não cortar o fio lá, como eu falei pra vocês. Bom, então, aqui nós vamos fazer o último ponto baixo. Em cima do ponto baixo aqui do início, do acabamento. E aqui, olha, nesse pontinho, a gente faz um baixíssimo. Faz uma correntinha, corta o fio. Depois, é só esconder essa pontinha. Olha, agora tira o meu fio daqui de dentro, né? E olha só como que ficou, ó. Com o acabamento aqui. Olha aqui na parte de baixo, ó, como que ficou. Olha, tô bem bacana, né? Agora, vamos fazer a tirinha de amarrar aqui na parte das costas. Eu vou fazer com 1,60m e vou fazer com o fio duplo. Então, vamos pegar dois fios, né? Mesma agulha. É só fazer as correntinhas mais soltinhas, ó. E fazer 1,60m aqui de correntinha. Eu consigo fazer com a mesma agulha. Agora, se vocês não conseguirem, peguem uma agulha mais grossa. Cordãozinho pronto, pessoal. Só falta colocar. Olha só como esse cropped já está lindo. Mas eu quero que ele fique mais lindo ainda. Então, eu quero fazer uma faixa pra estar colocando aqui. Tá super na moda colocar uma faixa e dar um laço. Ou então, você pode amarrar no pescoço. Ou se vocês não quiserem fazer também. Ele já tá muito lindo desse jeito. Vocês deixem dessa forma mesmo, tá? Mas, para quem quiser fazer, é super fácil. Então, eu vou laçar a minha agulha. Vou fazer 11 correntinhas. Laço a agulha. Pulo uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. E agora, faço uma correntinha de intervalo. Pulo uma correntinha de base. Vou na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha de base. Vou na próxima e faço um ponto alto. Uma corrente. Laço a agulha. Pulo uma correntinha de base. Vou na última correntinha e faço um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço duas correntinhas para dar a altura de ponto alto. Uma de intervalo. Vou aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente. Vai no próximo ponto. Um ponto alto. Uma corrente. Laço a agulha. Pulo uma correntinha. Vou na próxima e faço um ponto alto. E agora, é só virar o trabalho. Fazer duas correntinhas para dar a altura de ponto alto. Uma de intervalo. Continuar. Opa, desculpa. E continuar fazendo da mesma forma que eu já expliquei. Uma correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer desta forma até ficar com 90 centímetros de comprimento. Minha faixa já está no comprimento desejado. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui como acabamento. Faço aqui primeiro uma correntinha. Vou aqui no meio do ponto alto. Faço um ponto baixo. E no buraquinho de ponto, eu faço um ponto baixo. No meio, eu faço um ponto baixo. E no buraquinho de ponto, eu faço um ponto baixo. Vou fazer isso ao redor de toda a faixa. Inclusive, aqui na parte de baixo, vai ser da mesma forma. E chegando aqui no final também. Vim aqui finalizar a faixa com vocês. É, pra explicar também pra vocês o seguinte. Em todos os cantinhos, eu fiz um ponto baixo. Uma correntinha. E no mesmo espaço, eu fiz outro ponto baixo. E agora, aqui pra finalizar, eu faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha. Corto meu fio. Agora, é só esconder a pontinha. E ficou desta forma. Olha que linda que ficou. E agora, é só a gente colocar no crópede. Prontinho, pessoal. Olha só como ficou lindo esse crópede com este laço. Aqui na parte de trás, eu já passei também o cordãozinho. É muito fácil. Por isso que eu nem vim explicar pra vocês como passar. É só passar aqui no primeiro, né? As duas pontas. Depois, acertar as duas pontas e ir cruzando aqui. Eu pulei duas casinhas, né? E fui cruzando aqui atrás. E ficou desta forma. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa peça que eu fiz com muito carinho pra vocês. Se vocês gostaram e não são inscritos no meu canal, inscreva-se. Deixe o meu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.